o último dia em português, amanhã eu começo a dieta em, segunda minha filha ó isso daqui, por incrível que eu pareça, é uma cebola desse tamanho e finalmente o meu último hambúrguer do mês e é com o selo do português, que o português vai fazer junto comigo, que a amizade é assim por você, vai ficar gordo ainda, tá? eu nem vou mas tá bebendo e finalmente o meu último hambúrguer do mês e é com o selo do português, que o português vai fazer junto comigo, que a amizade é assim por você, vai ficar gordo ainda, tá? eu nem vou mas tá bebendo parei minha barba, ó ficou a parada só falta cabelo agora, porque meu Deus do céu tá feio hoje eu não vou dormir hoje eu vou ficar acordado o dia todo o dia todo duvido eu também eu tô aprendendo inglês é Música Acabou a luz aqui de casa gente Tá tudo escuro Você é louco Você é louco Não dá pra ver nada A minha sorte É que Isso daqui Não precisa de energia né Então até voltar Eu fico aqui jogando Salvador de todas as práticas Seu lindo Maravilhoso Vou jogar agora né gente Eu tava tentando não jogar porque eu tô viciado Mas agora eu vou jogar Porque tipo não tem luz Olha a gente não tá sentindo falta de luz não Tem alguém sentindo falta de luz? Tem alguém sentindo falta de luz? Eu não tô não E você Vertogo, você tá sentindo falta de luz? Eu acho que não, tô falando com meus contatinhos aqui Falou A luz voltou Mas agora quem resolveu pifar foi ela aqui ó A internet Essa desgraçada Não volta É assim que tá meu cabelo gente Aqui em cima Tá com os produtos ainda Tá uma bosta já né E dos lados Tá original Tá foda Oi Vamos entrar Vamos entrar Vamos sair Vamos sair Vem Minha vida tá sendo invisível de noite Eu não consigo ficar acordado de dia Eu simplesmente buguei Eu tô vivendo o horário do Japão O pior é que eu não gravei nenhum vídeo amanhã ainda Eu tô com muita, muita preguiça É coisa de domingo isso Mano, sempre que vem domingo É uma bosta Eu só não pego o português Eu não sei porque ele tá feliz Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Eu sei que eu tô, tipo Bem bosta mesmo, sabe Sempre que tá domingo É isso Tá aquela preguicinha Aquela preguicinha Aquela preguicinha Meu Deus Londrina para domingo É o pior dia de Londrina Você tá gravando lá? Vamos com o lugar aberto em Londrina agora Dá pra mim um Shader MacMelt